Música Mamãe, quer ajuda? Não quero incomodar, continue com seu violino. Oi família, já cheguei. Oi filha. Oi pai. Amélia, eu trouxe o que você pediu. Que bom, pelo menos você veio me ajudar. Por que disse isso? Porque a Luísa Fernanda só se interessa pelas coisas dela. Ontem não apareceu a tarde toda. Mãe, eu já disse que eu tinha partida de futebol. É sério? E como é que foi? Ganhamos. É sério filha? Ah, meus parabéns. Tô orgulhoso de você. Obrigada pai. É por isso, é por isso que ela não aparece pra trabalhar, porque como sempre você vive paparicando. Não, não Amélia, não é isso. Quer saber, tem que incentivar a menina. Se ela não jogar bem, adeus escola, adeus bolsa, adeus tudo. É, como somos um bando de pobretões, não teríamos como pagar a escola. Ah, meu Deus, já vai começar. Você tem que ser realista. Esta menina tem que ir pra uma escola do governo, não uma que não tenha a nossa realidade. Vai terminar se acostumando mal, você vai ver. Olha, mãe, eu já disse que se eu faltar um dia de trabalho, no dia seguinte você fica em casa e eu cubro os dois. Eu trabalho o turno completo. Ela tá falando assim porque não vive sem mim. Eu não sei, é isso. Tô falando com o dono do circo, não com os animais. Ah, Amélia, por favor. Assim que começa, Pedro. Agora ela é engraçadinha, mas um dia ela vai querer pisar na gente. Dois mortos de fome. Olha, mãe, não fique nervosa, eu ajudo, tá? Não precisa me ajudar, eu faço sozinha. Me deixa em paz, sai. Deixa, filha, deixa.